Resident Evil é uma franquia tão icônica no mundo dos games que ela gerou diversos e diversos competidores E além de competidores, ela também gerou diversos e diversos clones É isso aí, pessoas que olharam aquele estilo de jogo e falaram Meu Deus, que coisa genial, preciso fazer algo igual a isso E é isso que a gente vai abordar no vídeo de hoje A gente vai trazer aqui pra vocês os 5 melhores clones de Resident Evil O primeiro jogo da lista é óbvio que é Parasite Eve É óbvio, esse é o clone mais famoso, eu diria E aí o que a galera mais compara também com Resident Evil Porque ele também tem muito da atmosfera, né? A gente vai ver que muitos dos clones que eu vou citar aqui não tem muito a ver com a atmosfera do Resident Evil Mas Parasite Eve tem, né cara? Pra quem não lembra, é um jogo também que saiu na mesma geração lá no Playstation 1 E ele já saiu muito hypado porque ele realmente era um jogo muito bonito na época que ele saiu, né cara? Era muito diferente e tinha alguns temas bem legais, que era alguma coisa com coisas mais... Por exemplo, um dos vilões principais tem a ver com mitocôndria, sabe? É um negócio assim, muito diferente que eles fazem E também muito fantasioso, né? Por ele se passar não em um mundo que tá destruído igual o Resident Evil, né? Não em um mundo que aconteceu já o Apocalipse Mas no mundo em que as coisas estão acontecendo Então, enquanto você jogava, né? Você ia descobrindo as coisas, as coisas iam acontecendo conforme você via, né? As coisas horríveis que poderiam levar aí ao fim do mundo Então, cara, ele é muito legal nesse quesito Tem a Aya Brea aí, que é o personagem principal que virou um personagem icônico aí, né? A galera não lembra muito, ele não é tão popular assim Mas na época ele realmente foi muito... Muito bem falado pela crítica, um jogo muito bom Até teve a sequência depois do Parasite Eve 2 Aí que também é muito bom E, além de tudo, ele também tinha uma gameplay muito parecida com a do Resident Evil Só que até um pouco melhorada Ele tinha outros tipos de tática lá, tal Eles não fizeram um clone 100% do Resident Evil, né, cara? Então, é muito bom e até o nome parece, né? Resident Evil Parasite Eve, né? É meio parecido, mas, assim Não denigre nada a imagem de Parasite Eve Se ele ser um clone do Resident Evil Porque ele conseguiu pegar esse estilo de jogo E transformar numa coisa própria do Parasite Eve E funcionou bem demais Recomendo demais você jogar O segundo jogo da nossa lista é Onimusha 3 E deixa eu falar, o que, o que, Jean? Não, peraí, Onimusha é um jogo de ação O que tem a ver com o Resident Evil? É sim, cara! Você já parou pra olhar? O estilo de jogo é o mesmo A diferença é que ele é um jogo mais de ação, né? Você controla ali um samurai Que, nesse caso, Onimusha 3 Que ele foi transportado para o futuro E uma pessoa, na verdade, o Jean Reno Um ator aí famoso, francês Foi transportado pro passado no lugar dele E agora você controla os dois aí Tendo que, né, passar por altas aventuras Nos mundos paralelos aí que eles estão vivendo, né, cara? É um jogo muito bom Eu botei o 3 aqui porque é o mais popular É o jogo que conseguiu desenvolver melhor O estilo de gameplay e tal Você pode dizer que é o melhor ou não é Isso aí vai depender de gosto Porque os 3 jogos que saíram são muito bons E ele é sim Ele é um clone de Resident Evil Porque o estilo de gameplay é o mesmo É o controle de tanque lá Que a gente tanto fala, né, cara? É um esquema de controle muito popular Que virou na época, cara É muito legal mesmo E ele tem isso Só que ele pegou de novo Assim como o Parasite Eve Ao invés dele simplesmente copiar a fórmula Ele pegou o estilo de gameplay E transformou em uma coisa nova, né, cara? Muito da hora Recomendo também demais Você jogar o Nimuxo atrás O terceiro jogo da nossa lista É Obscure Esse aí não tem nem como você Me questionar aqui E perguntar Ah, já nada a ver Não é clone não É sim Esse é clone 100% de Resident Evil A única coisa que eles mudaram Foi realmente, né Deixar o jogo um pouco mais novo, né Um pouco mais Por conta dele sair no Playstation 2 Então ele já tem mecânicas mais novas Tal, visuais, tal E ao invés de ser um negócio De você ser uma pessoa poderosa ali Um, né Um agente da Stars ali Que tá enfrentando os zumbis Você é um bando Na verdade não é só um Você é um bando de colegiais ali Que estão presos Como se fosse num filme do Jason Da vida aí, né Existem vários inimigos Que você tem que enfrentar E ele já criou Essa franquia lá Tem Obscure 1 e 2, tá galera? Mas eu botei aqui o 1 Que foi o jogo que revolucionou aí Nesse quesito Porque ele tem uma pegada também Daquele É, igual Muita gente gosta hoje em dia Do Until Dawn, né O Obscure é meio que um Until Dawn Da época do Playstation 2 ali Porque ele tem essa temática De um filme de terror Assim, com um adolescente Transando e morrendo Mas ele também tem essa parada De nem todos os personagens Precisam sobreviver, né Você controla vários E nem todos eles Precisam sobreviver Pro jogo prosseguir É muito legal essa mecânica do jogo Que tem no Obscure Faz ele um jogaço Assim, realmente é um jogo Que você tem que experimentar O 2 eu acho que deu uma decaída boa Na gameplay, né E nos conceitos também Mas o 1 é bem legal É bem sólido O 1 é um jogo incrível Assim, tanto que ele não fez Tanto sucesso Mas vale a pena É um jogo diferente Que eu acho que é muito bom Vale a pena você jogar O quarto jogo da nossa lista É outro de Samurai É Soul of the Samurai É isso aí Esse também Esse é bem clonizão De Resident Evil E ele é um Onimusha Só que do Playstation 1 É, porque ele também É um jogo de Samurai Ele não tem demônios, né Apesar do Onimusha É um jogo muito focado Em demônios e tal, né Em yokais Só que não Ele já é um jogo Mais realista Assim, nesse aspecto Mas ele também Tem uma gameplay muito parecida Se não igual A do Resident Evil Só que numa pegada Um pouco mais de ação Ele também puxa mais pra isso Puxa mais pra você Ser um Samurai Você ter distintos estilos De golpes e tal Mas ele pega muito isso De ter câmera fixa De você ter os cenários Em 3D ali Que são muito bem feitos Muito bonitos e tal E também da câmera Dá muito da emoção Que querem passar Naquela cena Que você tá passando e tal Então ele tem muito disso E ele bebe demais Da fonte do Resident Evil Com certeza E de novo É outro jogo que tá aqui Que não tem nenhum demérito Em ele ser um clone De Resident Evil É um jogo muito bem feito Muito legal Que tem uma experiência Bem diferente Só que ele sim Pegou essa popularidade Que o Resident Evil criou Nesse estilo de gameplay E tentou trazer também Para um jogo De um estilo diferente E conseguiu fazer De um jeito muito bom E o quinto jogo Da nossa lista É Dino Crisis 2 É, esse aí Eu não preciso falar nada Um jogaço Incrível, cara Que pegou toda essa Fórmula de Resident Evil E ele aplicou Do mesmo jeito Ele é um jogo tenso É um jogo que você Tem medo de jogar Só que ao invés De você enfrentar Zumbis O que você enfrenta Você enfrenta Dinossauros, cara Dinossauros Então assim Eu sei que vai ser É um pouco É, é Polêmico Que eu vou falar aqui Mas eu prefiro Dino Crisis 2 Do que qualquer Resident Evil, cara Esses do Play 1, tá Eu acho um jogo melhor Eu acho mais legal Por quê? Porque é o mesmo jogo Só que com dinossauro E dinossauro É tudo de bom É muito da hora Todo jogo tem dinossauro É divertido Não tem como você falar Só por ter o dinossauro E o Dino Crisis Ainda consegue ser Além de ser um jogo Com dinossauros Ele consegue ser um jogo Muito bom com dinossauros Ele copiou demais Do Resident Evil É óbvio, tá Até porque é da Capcom também Então são duas desenvolvedoras Não sei se é a mesma empresa Que desenvolveu É a mesma empresa Que foi o publisher Mas, cara É um jogaço E infelizmente Ele foi morto no Xbox Quando saiu Dino Crisis 3 Que é horrível Mas é uma franquia Que eu adoraria Ver um remake Que eu adoraria Ver uma revolução Que voltasse a ter Porque é uma série Espetacular Com uma baita ideia Que é pouco explorada No mundo dos games Mas é isso aí, pessoal Esses aqui foram Os 5 melhores clones De Resident Evil E agora eu sei Calma que eu sei Que existem milhares Milhões E talvez até Bilhões De clones De Resident Evil E eu sei Que eles poderiam Estar aqui nessa lista Então faz aí A sua própria lista Deixe aí nos comentários E me diz qual é O seu clone favorito De Resident Evil Pra gente comentar Aqui embaixo Beleza? Também não esquece De deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece De se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo Aqui do canal Da Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E até mais! Stars Tchau! Tchau! Obrigado.